As metas para a educação básica em 2011 foram superadas. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. E é de lá que a gente fala ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a média nacional do IDEB foi de cinco pontos. Resultado superior à meta proposta para o Brasil para 2011, que era de 4,6. Os estados de Minas Gerais e Santa Catarina foram os que se destacaram com a maior nota do país nessas séries iniciais. Para o Ministério da Educação, um dos principais fatores que levaram à superação da meta foi a ampliação do tempo de estudo no ensino fundamental de oito para nove anos. Bom, nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano, o IDEB atingiu 4,1 pontos também superando a meta prevista para 2011. Já o ensino médio alcançou a meta nacional de 3,7 pontos no IDEB, mas poucos estados chegaram a superar esse limite. Bom, essa meta, a sobrecarga dos estudantes foi um dos pontos considerados pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que considerou esse um dos principais desafios. Ele falou sobre as soluções previstas para melhorar o desempenho do ensino médio. Qual é o caminho para a gente avançar no ensino médio? Primeiro, é a escola a tempo integral. Os governadores que estão construindo esse caminho, porque a rede é predominantemente estadual, estão tendo excelentes resultados. O MEC quer apoiar essas iniciativas. Segundo, o Pronatec, que é associar o ensino regular com o ensino técnico profissionalizante. Um terceiro instrumento que nós estamos trabalhando é a educação digital. É usar a internet, usar o computador, usar o tablet, para dar novos instrumentos para os professores, que muitas vezes não têm formação específica na disciplina que eles dão, especialmente matemática, química, física, para que eles possam melhorar a qualidade do ensino. E com isso, melhorando a qualidade das aulas, estimulando o ensino técnico profissionalizante, e avançando na escola a tempo integral, nós acreditamos que teremos resultados cada vez melhores para o ensino médio.